Fiquei sabendo que é pro vigésimo andar Meu Deus do céu Vamos Jair, você pode esperar Rapaz, o que que é isso? Rapaz, você é forte, parabéns primeiramente Porque tem que ser corajoso pra atravessar São 60 metros Eu fiquei sabendo que aqui no estado de Goiás Só tem 3 pessoas que fazem esse tipo de esporte Que atravessa essa distância Agora eu fiquei sabendo também, Joel Que você é recordista latino-americano Como que é isso? É verdade, essa façanha aconteceu em Cocauzinho de Goiás Em agosto do ano passado Conseguimos fazer uma travessia sem queda Na segunda tentativa 300 metros de highline De long Por 150 de altura Essa fita aqui é 60 metros de altura Por 60 de comprimento É uma fita muito difícil Como podem ver, eu coloquei uma mantra duplada Que é uma fita pesada E dificulta muito a travessia Ela fica mais solta Eu gosto dela bem solta Pra poder aumentar o grau de dificuldade Fazer os balsas, fazer o surf Mas é isso Temos 3 atletas aqui na região do Goiás Que conseguem fazer essa travessia sem queda Mas tem muitos prodígios aprendendo a andar E cada dia crescendo mais Creio que daqui a uns dias Tem vários atletas fazendo essa façanha aqui Como eu e mais 2 atletas fazemos Agora de onde surgiu a ideia, rapaz? De atravessar de um lado para o outro Isso é muito perigoso Meu Deus Pois é Eu comecei a assistir TV E via as práticas no canal do OFF De Highline, Slackline E comecei a me interessar pela prática Comecei a pesquisar o que era Slackline O que era Highline E é onde eu encontrei o Humberto A galera da Slack Mafia Que sempre me deu apoio Me deu a mão Me fortaleceu Me ensinou todas as técnicas de ancoragem De montagem E hoje eu estou aqui representando o Goiás e o Brasil Como recorregista latino-americano Highline é um esporte Que é um esporte radical Onde o atleta caminha sobre uma fita Com uma altura bem grande E ele vai se equilibrando Agora o que chama a atenção Eu nunca vi essa prática de esporte Aqui em Goiânia, no setor Bueno Rapaz, não é perigoso? Olha, a gente minimiza os riscos Todos os cuidados são tomados A gente tem duas linhas de vida E todos os equipamentos são duplados Para minimizar o risco E você fica só com a adrenalina mesmo A gente não tem nenhum registro hoje O esporte já está bem difundido no mundo No mundo inteiro Não tem nenhum registro de acidente Envolvendo praticantes de Highline E onde surgiu esse esporte, Humberto? Começou primeiramente na China Muitos anos atrás O pessoal já fazia travessias Mas não era considerado um esporte Não tinha essa conotação que tem hoje Então os norte-americanos Os escaladores Que bem recentemente Há uns 15 anos atrás Mais ou menos Eles começaram a praticar Quando não tinha condições climáticas Para escalar Eles esticavam a fita e começavam a andar E bem recentemente Os recordes mundiais Eles foram passando O recorde há 4 anos atrás Era 100 metros de travessia Hoje O recorde mundial está em 1,23 km 1,23 metros Então você vê a evolução do esporte Mas isso é resultado também Da evolução da tecnologia Empregada na construção das fitas Que hoje são bem mais leves Mais resistentes E dos equipamentos também De fixação Slide lock E tudo Os equipamentos são mais seguros Então possibilita o atleta Conseguir uma travessia bem maior A risco? Olha, o risco é mínimo O risco é de você ter alguma escolhação Na fita e tudo Mas assim De queda É muito difícil Porque os equipamentos Por exemplo Nós temos uma corda ali Que resiste 3 toneladas E ela tem uma capa Que resiste 2 toneladas Então você tem 5 toneladas De resistência na corda A fita Nós temos 2 fitas Cada fita resiste também A 3 toneladas Você tem experiência também Porque você Eu fiquei sabendo Que é engenheiro É, exatamente Se acontecer alguma coisa aqui Já sabe, né? Eu sou engenheiro E gosto muito do esporte Então aliei O conhecimento Científico mesmo Da área da engenharia Com a prática esportiva E hoje A gente consegue Ter um respaldo A nível nacional O que a gente fala O pessoal respeita Mas não precisa de fazer isso Homem Eu já estou com adrenalina Lá em cima Mas você vai lá Não vou não Vou não Já vamos já ir Já vamos esperar Parabéns, meu querido Cumprida, né? Parabéns Demais, cara Demais Missão cumprida Missão cumprida, cara Parabéns É realmente Uma pessoa destemida Meus parabéns Não é pra qualquer um, não Vale a pena Praticar esse esporte Slackline Highline Entre outras modalidades Do slackline Valeu De mais da conta Você tem um sonho Juntamente com a sua equipe Qual que é esse sonho? Então, a gente Tem o sonho De bater o recorde mundial Nós já temos Um atleta Com condições De fazer isso Hoje o recorde mundial Está em 1,25 km E a gente tem Um local Que a gente prospectou Lá na Pedra da Gávea Na Pedra da Gávea Na Pedra Bonita Que dá 1.035 metros Só que a gente Não tem o equipamento O equipamento é caro Vai estar em torno Dos 10 mil dólares É um equipamento importado Enfim Mas a gente conta Com os patrocinadores Eu acho que tem Um retorno importante De mídia Vai sair Todas as mídias Televisadas E eu acho que é bacana Eu acho que é uma oportunidade Inclusive Para os nossos atletas Para dar oportunidade Para o Joel Aqui Que vem despontando O esporte Com pouco tempo De treino Já faz assim Já está à frente De todos os outros atletas E hoje Com condições Concretas De bater esse recorde Será importante Para o desenvolvimento Do esporte em Goiás E segue mais E aí E aí I just want to stay In the sun Where I find I know It's hard Sometimes Pieces of peace In the sun Peace of mind I know It's hard Sometimes Yeah I think about the end Just way too much But it's fun To fantasize On my enemies Who wouldn't wish Who I was But it's fun To fantasize I know 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 Obrigado.